Um homem de Sete Lagoas, na região central de Minas, vai receber uma pensão vitalícia, um salário mínimo mensal, além de uma indenização de R$ 500 mil do Estado, depois que passou cinco anos preso por um estupro que não cometeu. Em 7 de abril de 2016, era um morador de rua, ele foi preso em flagrante, acusado de um crime de estupro. Seis dias depois, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e as investigações continuaram. Olha só, gente, em agosto daquele ano, o juiz determinou a revogação da prisão por falta de provas, substituindo a detenção por medidas cautelares. Apesar do Alvará de Soltura ter sido expedido, ele nunca foi cumprido porque o acusado havia sido transferido de presídio. O oficial de justiça comunicou em 31 de agosto de 2016 que o Alvará de Soltura não foi cumprido, mas nada foi feito depois disso. O homem continuou preso. Somente em dezembro de 2021, mais de cinco anos depois da prisão dele, a Defensoria Pública de Minas Gerais tomou conhecimento do caso e comunicou a situação ao juízo competente que determinou a soltura imediata do homem. Que absurdo! Essa é a justiça célere brasileira, é a boa justiça brasileira. Quando a gente fala aqui da justiça brasileira, os desembargadores, juízes, os operadores da justiça ficam arrepiados, falam da gente, mandam e-mail, não, porque não pode, porque a justiça é um poder que... Gente, tá aí, ó, é a justiça brasileira. São três P's que são vítimas e alvos de toda a justiça. Você sabe quais são? Então, procura no Google. Sete horas e doze minutos de galagão. Ô, Paulão, essa é uma das justificativas que eu tenho pra não ter pena de morte no Brasil. É, é mesmo. Você já pensou se acontece isso? Um estupro tem estabelecido a pena de morte e se cumpre a pena de morte num caso como esse. É, porque não é raro. Eu posso trazer aqui o maníaco do Anchieta. Sim. Teve um porteiro que foi preso, ficou preso injustamente porque ele parecia com ele. Sim. E aí? Entende? Por isso que, na minha justificativa, pra não ter pena de morte é isso. Enquanto a gente tiver erros como esse e erros que são constantes, a gente não pode ter pena de morte nesse país. Mas esse é primário, viu, João? Esse erro é primário. O oficial de justiça vai e não encontra o... É, esse é pior ainda. Esse é primário. Esse é um erro, um erro brutal. Um erro... Me desculpe a sinceridade. Um juiz como esse não deveria continuar sendo um juiz. Pronto, acabou. Me desculpe a sinceridade. Se o alvará, o oficial de justiça não consegue entregar um alvará de soltura, comunica ao juiz que não encontrou o preso e nada é feito, aí... Bom, deixa eu falar. 7h13. 7h13. 10h16. 13h16. Obrigado.